Lá na cidade de Pato de Minas tem operação sendo realizada hoje, operação que envolve a polícia militar e também a polícia civil, que é a segunda fase da operação Sombras. Estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. Deixa eu conversar com o nosso repórter Rafael Ribeiro, que vai trazer todos os detalhes desse trabalho que foi feito aí entre as duas forças de segurança e envolveu, tenho certeza, muitos militares. Fica à vontade, Rafa, bem-vindo. Ótima sexta-feira para você, bom dia. Para você também, Rafa. Ótima sexta-feira para você e a todos que acompanham o Balanço Geral, uma operação Sombras 2, desencadeada então em conjunto da polícia militar, polícia civil e agora todas as pessoas presas trazidas aqui para a delegacia de plantão de Pato de Minas. Lembrando que esses policiais, como você mesmo disse, desdobraram. Começaram aí de madrugada nessas operações e, claro, visitaram diversos endereços. Foram 32 mandados de busca e apreensão, sendo um em Uberlândia e também dois mandados de prisão preventiva, prisões preventivas. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel R. Santos, que é o comandante do 15º Batalhão, que vai explicar, porque a polícia militar junto com a polícia civil foram nesses endereços e é muito trabalho. 32 endereços, muita coisa para fazer. O que foi aprendido nessa operação? Bem, essa operação começou há um certo tempo, já há mais de um ano. Nós trocamos informações com a inteligência da polícia civil. A delegacia chefiada pelo doutor Érico, ela fez uma investigação que hoje culminou com essas buscas e apreensões e prisões. Então, já é um trabalho de muito tempo aí de troca de informações referente a trafo de drogas, lavagem de dinheiro, receptação, uma série de crimes em torno do trafo de drogas. Mas o que a gente gostaria de destacar, principalmente, é que uma das raízes dos crimes contra a pessoa, contra o homicídio, quando a gente estuda o fenômeno, a gente percebe que é o tráfico de drogas que está envolvido em boa parte dos crimes que acontecem. Então, essa operação vem também a culminar com uma ação preventiva aos crimes contra a pessoa, em especial os crimes de homicídio aqui no município de Patos de Minas. A gente sabe que a polícia está trabalhando para isso, de maneira preventiva agora com essa operação, mas nesses endereços, o comandante, foi apreendido drogas, dinheiro, celulares? O que a polícia militar, junto com a polícia civil, tem de provas para iniciar uma investigação a partir de agora? Bem, a investigação, a cargo do doutor Érico, ela levantou várias provas. Hoje, nós cumprimos a materialidade das provas que já foram levantadas. Foram nove pessoas presas, materiais para o tráfico de drogas apreendidos, tanto droga, rachixe, maconha, apreendidos, 58 mil reais em dinheiro, duas armas de fogo. Então, assim, foi uma operação de expressão aqui para a nossa região, e a gente acredita que isso tenha sido dado um duro golpe na organização criminosa, e que a gente tenha dias de paz aí, que o cidadão patense de toda a região se sinta seguro, que é o mais importante, a nossa finalidade principal. Agora, por que o nome Sombras 2, comandante? É, bem, aí a investigação da polícia civil é melhor, porque a denominação foi dada pelo delegado-chefe. Entendi. A polícia militar, ela continua, porque agora, depois, esses flagrantes, pode continuar, então, desdobrando situações aí nas ruas, nas casas, para prender outras pessoas, é isso? Claro, a gente tem ramificações em termos dessa organização criminosa, que estão ainda sob observação, e os policiais militares que estão na rua estão aí à disposição para angariar essas informações, né? E o cotidiano das atividades policiais leva a levantar essas informações, a gente trocar essas informações com a polícia civil e materializar o crime cometido por eles. Comandante, muito obrigado pela participação do senhor. Agora, agora eu vou conversar, o Rafael, com o delegado responsável pelo Departamento de Furtos, Roubos Tóxicos, Entorpecentes, Departamento de Crimes Contra o Patrimônio. Foram presas nove pessoas, duas já estavam com um mandado de prisão preventiva, essas duas já foram presas, e essas outras sete pessoas foram presas em flagrante, é isso? Isso, a Operação Sombras Fase 2, nessa data da flagrada, responsável por coibir o tráfico de armas de fogo e drogas aqui em Patos de Minas e região, já havia apreendido diversas pessoas durante esse tempo, mais de um ano de investigação. E nessa data foram feitas prisões em flagrante de nove pessoas, bem como dentre essas duas prisões preventivas. Dessas prisões preventivas nós temos um principal investigado, que era um indivíduo residente em Uberlândia, esse indivíduo era quem adquiria essa droga, essas armas em Uberlândia, repassava para uma outra pessoa que terceirizava esse material para os traficantes aqui em Patos de Minas e região comercializarem de fato. Então essa pessoa, vamos colocá-la no primeiro escalão dessa organização, ela foi identificada e hoje foi presa de uma maneira preventiva. E outra pessoa foi presa lá em Uberlândia? Isso, esse principal fornecedor deste grupo criminoso, desta organização, ele foi preso em Uberlândia. E outro, outro que foi preso aqui em Patos, é um importante traficante que adquiriu várias vezes, em várias oportunidades, muita droga deste grupo e que hoje ele veio a ser preso. Agora, doutor, só para o pessoal que está em casa entender, é uma ramificação de que tem um fornecedor em Uberlândia e tem aquele que recebe aqui, tanto armas quanto drogas. A polícia agora vai investigar de onde vêm essas armas e drogas que chegam até Uberlândia, no caso, existe o tráfico internacional de drogas também a ser investigado? Então, a fase 1, ela foi para identificar um grupo criminoso que era responsável por fazer essa movimentação de remessa de drogas e armas para Patos, que adquiriam em Uberlândia. A fase 2, ela consegue identificar este fornecedor de Uberlândia e a partir de agora é angariar mais elementos para verificar escalões ainda acima. E esses escalões ainda acima, com certeza, já fogem um pouco da alçada em Patos de Minas, mas com certeza, e uma vez identificado, tudo isso é remetido para a Polícia Civil em Uberlândia dar continuidade neste trabalho. As pessoas presas, trazidas, que estão aqui na delegacia, vão ser ouvidas, vão ser feitas as oitivas hoje, durante a tarde, para não tumultuar o fim de semana. Essas pessoas foram presas por quais crimes? Essas pessoas presas em flagrante? Olha, nós temos preso aqui hoje em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, de uso restrito. Nós temos por receptação, por mandado de prisão, temos também por uso de drogas e muito dinheiro apreendido. Nós estamos aqui falando de 58 mil reais apreendidos com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, que vai dar todo o embasamento para, de fato, punir a lavagem de dinheiro desta organização. Agora, para finalizar aqui, doutor, a gente sabe das questões de homicídios aqui na cidade, o número é alarmante, tem aí nove homicídios já nos três primeiros meses do ano, agora entrando por quarto mês com mais homicídios. Me fala, essa operação, ela também diminui as questões dos crimes como homicídios e tem uma relação, porque os homicídios acontecem, podem ter relação com o tráfico de drogas, com o crime organizado? Com certeza, né? O que ocorre? O homicídio, ele sempre tem uma motivação e muitas das vezes, quase que sempre, ela tem uma ligação, talvez não uma motivação direta, mas ela tem uma ligação com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é um pontapé para a criminalidade, cometer uma série indiscriminada de crimes. Então, você punindo o tráfico de drogas, você vai estar punindo vários outros crimes, principalmente o homicídio. Então, quando você coíbe um tráfico, indiretamente o homicídio, ele está sendo de uma maneira preventiva. Então, isso é o objetivo também dessa operação, da Polícia Civil, da Polícia Militar, em que aqui em Patos são feitos trabalhos contínuos dessa cooperação, dessa integração, sendo aí um espelho para o Estado de Minas Gerais. Doutor, muito obrigado pelas informações, esclarecendo muito bem sobre essa operação. Rafa, a gente vai continuar por aqui, porque a polícia continua trabalhando, as pessoas estão sendo trazidas aqui para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. E hoje, durante a tarde, o doutor Bruno e o doutor Érico Rodovalho vão ouvir todas essas pessoas presas dentro dessa operação para saber, colher informações e também ratificar as prisões em flagrante que foram feitas aí durante a manhã aqui na cidade de Patos de Minas. Realmente, um resultado muito bom, de acordo com a Polícia Civil e Polícia Militar aqui da cidade de Patos de Minas. Rafa? É, a operação muito bem realizada. Obrigado, Rafael. Agradeço ao doutor Érico Rodovalho, fazia tempo que ele não participava ao vivo aqui junto com a gente para trazer as informações. Doutor Érico, inclusive, fez parte aí da primeira operação que foi desencadeada, a Operação Sombras, no ano de 2023. Ele que estava à frente também. E também já esteve à frente da Delegacia de Homicídios. Então, ele sabe o quanto é importante combater o tráfico de drogas na região para combater diversos de outros crimes praticados. Muito obrigado, Rafael. Doutor Érico, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral.